E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonja, que é o curso de guitarraonline.net e hoje eu vou explicar como é que a gente pode improvisar por região. Como é que é essa história de improvisar por região? Porque é o seguinte, eu vejo que a gente acaba trabalhando muito essa questão de leaks e desenhos e tal, mas às vezes a gente esquece que tudo que a gente precisa sempre vai estar dividido por região. Eu posso trabalhar aqui, 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 ou em macro-regiões, aqui, aqui, né? Mas essa é uma forma mais bacana de pensar. É mais difícil, mas é mais bacana. Então se eu pego uma harmonia como essa daqui, eu vou te mostrar como é que a gente pode destrinchar essa harmonia. Mas antes eu te convido a conhecer o curso de guitarraonline.net Eu falei dos benefícios de um curso online, então é muito bacana, é fácil, né? É um curso que tem o suporte e tu pode acessar onde quiser, de onde quiser, quando quiser, não precisa ficar marcando horário com o professor. Então o curso de guitarraonline.net, o link tá aqui na descrição e as matrículas estão abertas, as inscrições estão abertas. Então é o seguinte, como é que funciona essa questão de trabalhar por região? Primeiro eu tenho que enxergar esses acordes. No caso aí, ó, eu fiz um Ré menor 7, 9, fiz um Ré bemol 7, 9, fiz um 7 mais 9 e fiz um Lá 7, 13 bemol. Foi o que eu fiz. Ah, Daniel, mas é muito difícil de entender esses negócios aí, esses números e tal, não sei o que e tal. Bom, uma dica que tem, que é bacana, é de esquecer os números, né? Pega simplesmente a parte base do acorde. Se eu pego isso daí, essa harmonia vai ficar assim, ó, Ré menor, Ré bemol, 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 Ré bemol. Então, sabendo disso daqui, eu tô trazendo apenas uma dica só sobre como trabalhar por região, né? Peguei uma harmonia difícil aqui, vou até gravar a garota aqui, né? Um, dois, três e quatro E um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Tá? Então tá aqui a nossa base Eu vou fazer um improviso em cima de um coro bem ali de John Scofield E vai ser o seguinte Eu vou trabalhar dentro de uma determinada região do braço No caso eu vou escolher exatamente a região que eu tô tocando os acordes E vou trabalhar essas tríades Portanto, tríade de Ré menor Eu tenho bem aqui, Ré, Fá, Lá Tríade de Ré bemol Ré bemol, Fá, Lá bemol Tríade de Dó, Dó, Mi, Sol Tríade de Lá Dó, Senido, Lá Dó, Senido, Mi, Lá Depois eu posso trabalhar aqui também Lá, Ré, Fá Lá bemol, Ré bemol, Fá Sol, Dó Sol, Dó, Mi Lá, Dó, Senido, Mi Depois eu posso trabalhar aqui também Fá, Senido, Lá Perdão Ré menor Fá, Lá, Ré Fá, aí depois o Ré bemol Fá, Lá bemol, Ré bemol Mi, Sol, Dó Depois eu estou em Lá Mi, Lá, Dó, Senido E depois aqui em cima também eu posso trabalhar Lá, Ré, Fá Posso trabalhar assim Lá, Ré, Fá Posso trabalhar depois Lá bemol, Ré bemol, Fá Dó Sol, Dó, Mi Lá, Dó, Senido, Mi Tá sacando? E detalhe Outra coisa que eu posso trabalhar por região É pensar em notas que estejam Digamos conectadas O Fá Ele está conectado Aqui, Ré menor com Ré bemol O Mi está conectado Do Dó com Lá Portanto, com duas notas só Eu consigo improvisar numa harmonia toda torta como essa Então começa pelo Fá Mi Fá Ré O que foi que eu fiz? Fiz Fá Nesses dois acordes Depois fiz Mi Nesses dois acordes Depois eu juntei Fiz Ré Fá Aqui Ré bemol Fá Fiz Dó Mi E depois eu fiz o Dó sustenido Mi E aí eu vou acrescentando as notinhas Tudo aqui na mesma região Olha só que interessante Acrescente e eu outra E aí 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 Já mostrou tá aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Enfim Enfim Tô viajando É difícil eu tocar música de improviso Então É legal de aproveitar Mas percebam que Aí claro Nessa última volta aqui Nessas loucuras que eu fiz Eu já usei Eu já usei Eu já usei Pensando mais nesses acordes Mais cheios de frescurite Né Usei notas ali Como o sétima aqui A nona aqui A sétima do Ré bemol A sétima do Dó A própria nona do Dó E o treze bemol do Lá Pensei também Numa alteração aqui Numa escala alterada Mas aí isso é coisa mais profunda Né Mas percebam que eu só fiquei aqui Minha mão ficou aqui nessa região Primeiro nessa micro região Digamos assim Depois nessa macro região aqui Né Mas sempre por aqui Esse pensamento É uma coisa que eu aprendi Alguns anos atrás Que foi uma frase que marcou Também a minha caminhada musical Que é You must know the neck Tu precisas conhecer o braço Então Por isso que eu tive que estudar por região Claro que isso aqui é uma coisa mais avançada Isso aqui é uma coisa mais complexa Mas Se eu começo o estudo da guitarra Coisa que eu sempre falo Se eu começo o estudo da guitarra do jeito certo Pensando em notas Essas coisas mais complexas Eu consigo executar E executar de forma inteligente De forma consciente Tá legal? Então esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E é isso daí Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí